Que que é isso? Ela tá dançando breakdance ali galera, vocês tão vendo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal trazendo mais um episódio aqui da nossa querida Scary Teacher galera É o seguinte pessoal, esse aqui é o segundo vídeo que eu tô fazendo desse game No primeiro a gente tinha uma missão que era destruir o vestido dela né Se você não viu esse primeiro vídeo ainda, vai ficar um card aqui em cima, eu acho Do episódio 1, beleza? E vamos dar um jeito de entrar na casa dela então e terminar essa missão ó Bom, primeiro eu preciso entrar na casa, na que ela trancou tudo já aqui ó Então eu vou tentar subir talvez por essa escada, vamos ver se a gente consegue passar ali ó E eu vou precisar aqui de uma tesoura também Ó, esse aqui galera, como eu já tinha entrado outras vezes aqui por essas janelas Ela veio e trancou tudo Então eu precisaria de um, ah mas tem uma aqui ainda ó Eu precisaria de um martelo ali, uma crowbar, sei lá né Lanterna? Dá pra pegar essa lanterna aqui? Não dá né Ou até dá né, talvez tenha que chegar mais perto Não, não dá Ela disse que tá aparecendo muito bem hoje, ela tá com visual da hora, muito bom E ela tá indo pra essa festa galera, e é o seguinte, nós somos alunos da Scary Teacher né Só que ela pega muito pesado na escola, então por isso que a gente tá trolando ela Eu vou colocar essa chavinha vermelha, porque eu vi que tem uma outra sala que é trancada Só tem que tomar cuidado pra não dar de cara com ela aqui né Tá, aqui tá de boa O vestido dela fica por aqui Inclusive eu acho que tinha uma... Nossa galera, ela tá aqui eu acho Ó, eu vi pelo... Peraí, abre aqui Joguei fora o negócio Eu vi pelo... Pela vista dela ali, pelaquela câmera Que ela tava aqui perto Onde é que tinha uma tesoura mesmo? Era numa dessas salas aqui que eu lembro que tinha uma tesoura Se não me engano era nessa sala aqui ó Isso Era aqui Agora só tem que tomar cuidado pra ver se ela não tá indo já pra sala dela lá ó Eu acho que ela tá Eu vou abrir, eu não quero nem saber Eu vou abrir... Ué, não era aqui que o vestido dela? Ah, era aqui ó Aí, cortei galera, cortei Agora vaza Agora só vaza Espero que a um esteja vindo aqui na minha direção Quando ela for ver o vestido dela Vai tá tudo cortado E aí a trollagem vai tá feita né Vamos esperar então pessoal Ó lá galera, ela tá indo pra sala agora ó Ó, agora ela vai entrar atrás da parede A gente vai ter que acompanhar pela camerazinha dela Mas ela tá ali ó Tá chegando ali já Ih, tadinha Ela tá dizendo que era o vestido favorito dela A gente cortou Eu já falei pra vocês né galera Eu acho que a gente pega muito pesado Ela também pega pesado na escola Então meio que fica elas por elas né Boa pessoal, agora o próximo objetivo aqui É que a gente tem que colocar como se fosse uma agulha Uma taxinha no sofá Pra quando ela for sentar no sofá Machucar ela Beleza né Vamos fazer isso então Ó lá ela galera Tá indo sentar ali ó Esse é o sofá pelo jeito ó Ela disse que gosta de chá né Acho que foi isso que ela falou Daí vai ficar aí de boa minha querida Ela vai ficar ali Então tá Nós temos que primeira coisa É encontrar o... A taxinha né Olha ali ela ó Acho que ela não me ouviu Nossa Mas tava fácil assim A taxinha Eu já vou colocar aqui Nossa galera Foi muito fácil Onde que é pra colocar? É aqui ó Tava muito fácil essa Eu cheguei Já tava ali a taxinha ó Vou ficar esperando Vou ficar sentado aqui ó Vou ficar só aguardando Eu acho que ela já tá voltando pra sala Ali em cima olhando ó Já dá pra ver Nossa vai doer Vai doer muito E ela já tá indo Bem faceira lá ó Desculpa professora Desculpa Eu sei que vai doer Mas fazer o que né O jogo tá mandando fazer isso ó Ué Ah eu coloquei no sofá errado Ah prank falhou Porque eu coloquei no sofá errado Ah não Vamos de volta Vamos lá galera ó Ah então ali é a entrada ó É nesse sofá que eu tenho que pôr Nesse que ela acabou de sentar Então na entrada é o da esquerda É o segundo da esquerda né Bora Espera ela sair dali Opa ela tá vindo aqui na direção Ela tá vindo aqui pra sala da TV Ah não ela vai subir Ó ela tá subindo ali ó Isso vai lá minha querida Espero que ela não me ouça né Peguei a taxinha Coloque no sofá Ó aquela visão que eu tive é assim Era ali era a entrada E ela tava sentada aqui ó Então é aqui ó Aí Só vaza Só vaza que ela já vai voltar E eu quero ficar olhando aqui de fora Vamos esperar ela voltar pessoal Olha lá galera Ela tá descendo ó Ela tá descendo E ali dá pra ver só a taxinha ó Dá pra ver só a taxinha lá de pé no sofá Como que você vai sentar no sofá minha querida Sem olhar que tem uma taxinha ali antes Olha lá Ai 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 Eu tô no sofá certinho agora Ué Ah Ela tá dizendo que ela é mais inteligente que eu Falhou de volta Não Eu tenho que disfarçar então Eu tenho que ser mais escondidinho né E realmente do jeito que tava Parecia muito fácil de resolver Deixa eu já pular essa parte Espera ela tomar o chazinho dela e subir Sobe minha querida Sobe que agora eu vou dar um jeito De deixar bem escondidinho aí Tá a taxinha pra você não perceber Vamos esperar ela subir galera Ela tá indo pra sala lá da esquerda agora Ó Tudo trancado aqui Dá pra entrar por aqui? Dá pra entrar por aqui ó Boa Eu acho que ela foi pra aquele canto lá Então Espero que a taxinha ainda esteja aqui Será que a gente consegue enrolar na almofada Por exemplo ó Por na almofada? Não Coloca no sofá Ah Boa Aqui galera Ó Por que não dá pra pôr? Não Eu buguei o negócio Eu joguei aqui ó Ela tá vindo atrás de mim galera Eu tô muito enrolado Vou sair correndo pra cá ó Deixa eu ficar escondido Vou ficar escondido aqui ó Porque ela tá bem aqui perto Olha o quadro dela Ela tem um quadro Pera aí Tá Sobe minha querida Sobe por favor Que eu tô precisando de mais tempo Ela tá vindo nessa porta aqui Deixa eu sair Ela tá vindo por aqui Eu vou dar a volta Eu vou aparecer ali na sala principal ó Ela tava vindo bem nessa sala que eu tô Ela tá me procurando Ela tá me procurando Tá furiosa comigo Não, não, não Ela tá subindo Vou tentar correr dela Ela tá muito rápido Ela tá subindo Nossa, não dá pra fugir A janela são todas trancadas Pera aí Essa já Essa aqui dá Abre Pô Ela tá dizendo que ela vai me punir galera Eu tenho que Deixa eu pegar isso aqui ó Tomar um negocinho aqui né Aí recuperar a energia né Ela tá ali Ela tá ali Pera aí Ela tá bem aqui perto de mim Eu tenho que descer E tentar colocar de volta Ah, me joguei galera Eu levei um pouco de dano Levei Tá tudo trancado aqui né Pera aí Ah, aproveita 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 que vai dar tempo agora O que que é isso? Ela tá dançando breakdance ali galera Vocês tão vendo? O problema é que eu não sei o que que eu fiz galera Mas eu não consigo mais colocar aqui ó Vou tentar jogar assim mesmo pra ver se vai dar certo Será que dá certo aquilo ali? Ele continuou falando pra eu jogar no sofá né Ah, agora que eu vi que a taxinha tá aqui comigo ainda Eu achei que eu tinha colocado no pano Mas eu não tinha Tá, vamos lá de volta Agora eu tô com a taxinha na mão Ó Aí Agora Agora coloca isso aqui ó Acho que agora tá certo Ela vai me pegar Ela vai me pegar Eu não tenho saída Ela não me viu Será que ela consegue me ver aqui escondido? Ah, já era galera Aqui ficou muito ruim onde eu tô Ela vai me pegar aqui Vai, vai, vai Dá um jibre, dá um jibre Ela tá subindo Eu quero subir aqui ó Vou jogar Aí, acho que agora ela não vai se jogar Beleza Consegui fugir dela E agora ela vai voltar lá pra Eu tenho certeza que ela vai sentar no sofá agora Tomara Tá indo pro sofá galera Só vamos esperar agora Só vamos esperar Enquanto isso eu vou ficar curtindo uma piscininha aqui atrás Ó, bem de boa Vamos esperar ela Lá vai ela pessoal Indo em direção ao sofá É bem ali Agora tá coberto Demorei pra entender Por acaso tem alguma bruxa escondida aqui Ela falou Era só eu mesmo, professorinha A próxima galera Trolagem que a gente vai fazer ela A gente vai ter que fazer o... Como que é? Ah, tem que liberar o gato que ela trancou Ela trancou o gato de alguém Então a gente vai dar um jeito de liberar esse gato que ela trancou Vai ser de boa isso aqui Aí galera A sala onde ela trancou o gatinho Tá brava isso em você Ela tá dizendo que ela vai manter o gato trancado aqui pra sempre Beleza Essa sala aqui se não me engano eu conheço, viu? Eu acho que... Agora eu não sei se é embaixo ou em cima Mas é pro lado esquerdo aqui, ó Ó, tô ouvindo o bichaninho miando Ela tá lá em cima Tô ouvindo os miados dele, hein Agora minha dúvida é se é pra cá Eu acho que é lá em cima Não, não era pra cá, não Parece que é aqui em cima É aqui Tá fazendo os alongamentos dela É aqui, ó Cadê o bichano? Ué Cadê o bichinho? Ah, é nessa sala Ô, nessa Nossa, ela tem um monte de sala parecida, ó Ó, tô ouvindo o som vindo daqui, ó Ó É aqui que ela colocou ele? Tá nesse armário Então eu preciso da chave vermelha Eu acho que eu preciso da chave vermelha Vou procurar Ela tá indo pra lá, galera Ela tá indo lá Eu não sei se agora, se ela aparecer lá Se dá tempo ainda de eu salvar o bichinho ou não O fato é que eu preciso de uma chave vermelha, né? Lá na sala Onde que era que tinha? Aqui embaixo eu acho que tem, ó Ah, ela tá descendo Ela vai sair bem perto de onde eu tô agora Ela tá vindo atrás de mim já Ela tá vindo atrás de mim Vou separar essa janela aqui, ó Quase fiquei preso Olha isso Dá pra entrar aqui? Ah, eu tô com pouca energia Ah, eu preciso recuperar minha energia, galera Isso nunca tinha acontecido comigo Deve ficar baixo, assim Eu acho que eu vou ter que recomeçar Ou senão o jogo vai querer que eu compre aqui, né? Ah, eu tenho aqui suficiente pra comprar Boa Vamos nesse porão da casa dela aqui, ó Vai que tem, né? Uma chavinha vermelha aqui E eu preciso também de um refrigerante, viu? Pega a moedinha que eu vou precisar, né? Ó, galera Procurei chave pra tudo lado aqui E não achei ainda Vamos ter que voltar lá pra cima E procurar lá Ah, pega esse refrigerante aqui, ó Que eu tô com pouca energia Galera, que fora a chave Ah, vamos tentar de volta Eu não sei se ela já Pera aí Por aqui, ó Cuidado esse negócio Pega aqui Bebe esse aqui Era aqui, nessa sala, ó Eu acho que ela tá vindo Cadê o gatinho? Ela tá vindo Ela tá vindo Abre aqui Consegui, galera Ela tá furiosa vindo atrás de mim, ó Ah, ela tá falando assim Que o gatinho dela Simplesmente sumiu Que ela vai descobrir quem foi Boa Pessoal, muito bom Fizemos mais algumas trollagens Da hora aqui Com a Scary Teacher Tô gostando bastante Desse game aqui Um joguinho bem divertido Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, pessoal Se gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E também escreva nos comentários aí O que vocês estão achando Desse jogo, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau